Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre, e confiantes nesse Deus de bondade e de misericórdia. Com muito amor, estamos vivendo hoje a festa de São Francisco Xavier, que é patrono das missões. Ele andou por diversos países, anunciando a boa nova de Jesus. Um Deus que é Pai, que nos ama e nos faz todos e todas irmãos. Com o mandamento, amem-se uns aos outros. São Francisco Xavier foi incansável. E ao lado de uma santa, que viveu o tempo todo lá no Carmelo, morreu com 24 anos, na oração, nos trabalhos domésticos, lá da comunidade, Santa Teresinha do Menino Jesus, também patrona das missões em âmbito mundial. E em outubro, que é mês das missões, todos somos convocados como discípulos missionários de Jesus a construirmos um Brasil mais humano, mais decente, onde todos tenham vida e a tenham em plenitude, com trabalho, educação, saúde para todos. Neste outubro, nós vivemos, em âmbito de igreja, o sínodo dos bispos. E esse sínodo, ele tem como tema fundamental os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O quanto é urgente, abramos cada vez mais em nossas comunidades, nas nossas famílias, o espaço para os jovens, num diálogo fraterno, sincero, amplo, a respeito da vida e de toda a problemática que envolve a vida. E neste sínodo dos bispos, que acontecerá neste mês de outubro, lá no Vaticano, o Papa vai canonizar o Papa Paulo VI, o grande Papa, também D. Oscar Romero, e vai canonizar um jovem trabalhador que morreu com 19 anos lá na Itália. Simples, trabalhador, mãos calejadas, agora é santo, patrono também de todo jovem trabalhador. Vamos nos irmanar a São Francisco Xavier, a Santa Teresinha do Menino Jesus, ao Papa Francisco, ao Papa Paulo VI, Monsenhor Oscar Romero, a esse jovem nuncio italiano que morreu com 19 anos, repito, e também será canonizado. Vamos, unidos a ele, fazermos o mais que pudermos para que a mensagem salvadora de Jesus possa atingir todos os corações. E qual é essa mensagem? Fundamentalmente, Deus é Pai, somos todos irmãos, vamos nos amar, porque é isto que faz o mundo mais humano, mais justo e mais feliz. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto